Música Olá, o governo do estado anunciou o pagamento da primeira parcela referente a 40% do 13º salário de 2018 a 23 mil servidores da educação, do DETRAN, do IDEMA, do Instituto de Previdência e ainda do Departamento de Imprensa Quanto ao restante do funcionalismo público e ao 13º salário ainda de 2017, o executivo não tem previsão para pagamento E as chuvas no final de semana deixaram ruas e comércios alagados em touros, além de famílias desabrigadas Pensando nisso, a Arquidiocese de Natal está recebendo doações para ajudar as vítimas das inundações A convocatória foi feita no final da tarde de ontem A Arquidiocese de Natal emitiu uma nota em solidariedade às famílias tourenses E pediu a ajuda dos fiéis e do povo do Rio Grande do Norte A igreja nessa preocupação, ela está solidária às famílias de touros que sofrem agora com essas chuvas E nessa necessidade a gente pede a sua contribuição, a sua solidariedade Venha trazer a sua doação, aqui estamos abertos para receber É nesse espírito cristão que a gente vai ajudar quem precisa No início desta manhã, o setor social da Arquidiocese já estava assim Em poucas horas, natalenses de todas as regiões chegavam com sacolas, mochilas e malas repletas de mantimentos e vestuário É o mínimo que a gente pode fazer, já que a gente tem um pouco, por que não ajudar quem está precisando Então não pensei duas vezes não, vim aqui e ainda pretendo voltar à tarde Os representantes da Arquidiocese pretendem hoje ir a touros fazer uma visita de verificação Para entender as necessidades das famílias e definir as metas da campanha de arrecadação Enquanto isso, as doações devem ser focadas em colchões, colchonetes, lençóis, água e alimentos não perecíveis Material de limpeza e higiene pessoal também são bem-vindos Pelo menos 8 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas, direta ou indiretamente Nós estamos em sintonia com a paróquia de touros Sempre tendo notícias de lá, como é que estão se dando lá os trabalhos Para poder a gente aqui ver em que podemos contribuir mais As doações devem ser entregues na sede da Catedral Metropolitana de Natal Que fica na Cidade Alta, das 8 da manhã ao meio-dia E das 13 horas às 17, de segunda a sexta De acordo com o site de Meteorologia Climatempo, a previsão para esta quarta-feira É de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora A temperatura máxima pode chegar a 27 graus e a mínima 21 graus E agora vamos ao giro de notícias G1RN, sargento da PM é morto ao tentar impedir assalto No minuto.com FPM, 44 municípios do RN tem a cota zerada em julho Tribuna do Norte, preço médio da gasolina nas refinarias Sobe 0,78% nesta quinta-feira Portal no ar, novo viaduto da Redinha larga cinco dias após entrega Agora RN, comerciantes do Alecrim voltam a pedir estabelecimentos da Zona Azul no bairro Bom, e nós ficamos por aqui, até a próxima edição